E aí pessoal do canal Sem Ideias, estamos aqui jogando o Flick Esse é um joguinho besta, mano, não espere algo sério vindo dele, porque na moral Oh, passei da primeira fase Nossa, vocês vão ouvir bastante essa musiquinha idiota Enfim, a história do jogo é a seguinte Você tem que pegar o máximo de pinto que você conseguir É, bicho Ai, que filha da puta Ah, droga, eu posso Chupa Que que é isso aqui que eu paquei nele Ah, fase bônus, vamos ser felizes pegando o pinto voador agora Que viadão bonito, hein Todas as fases, pelo menos a grande maioria delas, vão ser coloridas, mano Eu lembro que isso fazia uma criança que nem eu Ah, filho da mãe Filha da puta Vem, vem Hadouken Não, desperdicei Agora eu faço isso aqui Oh, vem Só pra eu ganhar um ponto extra aí Terminei essa merda Próxima fase Nossa, agora começam a aparecer os pintinhos de óculos Mó estranho, né, mano Pinto de óculos Morre Seus trouxas Eu taquei o telefone nele Terminei Esse jogo não é difícil, mano É o maior fácil Não, eu lembro que eu já quebrei uns 3 Mega Drive Por culpa dele, mano Na época que eu não sentia mais nenhum jogo game decente pra jogar Puta que pariu, fodeu Chupa, seu otário Chupa, seu otário Agora vem Agora os pintos estão longe do outro A piada com o pintinho vai Nossa, vai ser o vídeo inteiro Eu fazendo essas merda de piada Meu Deus Fazer a zinha Fazer a zinha Opa Quase que eu erro Passei Passei Vai embora não Desgraça Morri Aff Que burro Dá zero pra mim Não, dá zero pra mim não Quero passar Descer aqui Meus dois Ah, moleque Só volta o jogo e me dá uns pontinhos extra aí Pra me ganhar uma vida essa Ui Merda 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 Deu merda Ai, pra dar a punta Aff Morri Aê Já que não deu certo Então Morri Amaro Fazer o que, né A vida não dá certo Como pinto Então vamos ser buceta É bicho Ah, eu vou escolher Eu vou escolher a pitch Porque como eu falei A gente vai ser buceta Round one Fight Pera Errei Don't make me laugh Ah, vamos passar de todo mundo Nessa merda Sai da minha frente Opa É, tem ninguém atrás de mim Ai, que merda Eu não tô sabendo fazer as curvas Olha como é que eu sou burro Sai da minha frente, cara Eee, perdi velocidade Eu acho que você errou Eu acho que você errou Errou de novo Errou de novo Errou de novo Olha, mais uma aí Aposto que alguém vai cair Pração de vocês Aê, valendo Ó, vou colocar a banana Na bunda do maluco aqui Eu errei Eu mandei pra trás Eu não queria Ah, mas o idiota caiu Que trouxa Ai, que burro Dá zero pra ele Eu vou passar do dinossauro Passei Seu trouxa Você errou Ó, vou até parar Ganhei Sou muito mal, mano Próximo Nossa Comecei todo errado Aqui, mano Aê Nossa Olha só o Drift Meu Deus, mano Pit é vida louca, véi Vocês não estão ligados Nos rolês dela com Bowser, hein, mano Ô, cara Vocês estão errando muito, véi Presta atenção Meu Deus, véi Ah, é uma pena, mano Sinto dizer isso Mas você não vai passar de mim, cara Ó Ah, é Premeza Se você passar de mim Você vai ganhar um presente Ó Aprocriaria Me ajuda, hein, mano Mas não é Eita Pró Passei Ah, meu Deus Isso Isso Ah Nossa Que vacilo monstro Ai, que burro Dá zero pra ele Porra, Pit Vai tomar no cu, mano Não acredito que eu fiz isso, mano Ah, não, véi Agora eu tô bravo, mano Passar essa merda aqui em primeiro Vou deixar todo mundo no pó Da hora Só faltava eu escorregar na máscara de bacana ali Você errou, caiu Ha, ha, ha Seu otário Ai, que filho da puta Ah, não, mano Eita, porra Eita, porra Nossa Que vesguice da porra Nossa Eu ainda caí, véi Putz Ô, cara Devolve minhas moedas aqui, mano E aí, cara Tchau, cara Vou ganhar essa buceta aqui Uh Ui Fela puta, mano Ah, velho Que merda Eu não acredito que eu ganhei Simbora, né Essa porra Opa Tô vacilando Tô vacilando Nessa merda Aê Nossa Ai, que porra Primeiro lá Primeiro Bora lá Nossa, que filho da puta Nossa Não, cara Não, volta aqui, velho Como assim Nossa Da hora Bande Bande de fila da puta Porra Porra, velho O pit Caralho Eu acho que você errou, hein Truta Chupa Filo da puta Nossa Nossa Eu continuo fazendo as curvas erradas Mano Vai tomar no cu Ai, minha frente Pedra Filha da puta Nossa, não peguei nenhuma moeda Mano Pra ganhar um boost Que legal Bora Para de andar Esfregada Na parede Filha da puta Moeda Nossa Um pouco Que eu não bato Na Eeeee Legal, hein Valeu, hein Tio Bora lá Mano Se eu vacilar Agora eu vou perder Não pode vacilar Vai 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 Vai, pit Aê Caralho Ganhei essa merda Vinte e oito Eu acho que eu dei primeiro Chupa Seu truxa Última corrida Pra gente ganhar Essa merda Meu Deus Já saindo disparado Pra vocês Ficar atrás Aí, ó Seus trouxas Pega essa banana Aí, ó Enfia na bunda Seus outros Ih, pit Caralho Falou em banana Você desacelera Porra Como assim Eu não peguei nada Ali, mano Tá errado isso aí Ó, mais uma banana Pra vocês Aí, ó Tá na bunda Miau Bowser tá na minha cola, mano Opa Você vai passar? Não, hein, amigo Nossa Teve idiota Que caiu na minha Nasca de bacana Que da hora Se vocês não tiverem sacando Da onde eu tô tirando Essa Nasca de bacana Considerem se levando Um tapa na cara Meu Porque, mano Tomar no cu, né Quem não assistiu Quem não assistiu Essa série Da onde eu peguei Esse negócio Nasca de bacana Merece levar uns tapas, mano Ai, caralho Ei, cano Filha da puta Essa bitch Trava nos canos Aí, mano Será que ela gosta? Dê um pouquinho É moeda aí, ó Nossa Só pra sair disparado É moeda mesmo É moeda Passei até de você Ganhei Sou campeão Nessa merda Plit A princesa das picas Sou campeão E é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo Clique no gostei Aí embaixo Se inscreve no canal Aí embaixo também Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Apresente seus amigos O nosso canal Sem ideia Que a gente não tem ideia Pra nome Por isso ele tá sem ideia Por isso que o canal É sem ideia Vocês entenderam a noção Aqui, né Então é isso mesmo É isso, pessoal Um grande abraço Abaraço Um forte beijo E tchau